Fala aí gurizada, beleza? Vucão aqui trazendo mais um videozinho Dessa vez rapaziada Trazer um video diferente, cara Até esses dias eu tava Tava aqui pensando, mano E trazer um videozão aí diferente pra vocês É... Esses dias, cara Lá no meu trampo Ficaram descobrir que eu tenho canal no Youtube Até mandar um abraço aí pro rapaziada, beleza? Pro jajai Oi jajai É nóis Viajavide Acessem lá Daí... Beleza, né? Daí os caras estavam me perguntando Se eu ganhava alguma coisa, né, mano? Porque... Pô, pra postar mais de... Mais de 300 videos, cara Nossa, é video pra caramba Daí... Daí eu comentei com eles, né? Que eu ganho... Dá pra ganhar, né? Alguma coisinha Daí... Como eu tenho 5 mil inscritos, cara Não é nada, né? Se for bem perto dos caras Que tem bastante inscritos Daí... Eu comentei com eles Que eu ganho... Eu consigo tirar um valor aí por mês Só que eu não posto tanto vídeo, né? Então... Tipo, é um canal que eu não... Não sou focado, assim Eu posto de vez em quando Que eu faço uma pintura Alguma coisa Antes eu postava vídeo de jogo Era massa Dá pra ganhar umas visualizações Só que daí De uns tempos pra cá Que começou a desenvolver mais o canal Eu tô aqui no computador Que já vou mostrar pra vocês A... A monetização do meu canal Beleza? Então... Pra começar, rapaziada Vocês tem que tentar Criar um canal, assim Com uma capa da hora Uma... Um perfil, assim Uma foto de perfil da hora aí E crie um nome aí Bem jóia Eu tive... Eu tive... Eu achei 4 nomes no meu canal Por último, agora Tá aí o Lucão GG Customs Que eu tô virado mais em pintura Então... Por isso que eu coloquei Customs, né? Eu parei com os games Até eu queria ver logo Talvez eu crie um outro canal Só pra jogo Que eu vou gravar muito pouco Então não compensa Em misturar nesse aqui, né? É... Outra coisa Tentem postar vídeo Pra monetizar o canal de vocês Postem... Atinjam lá o mínimo, né? Do que o YouTube pede Pra... Poder monetizar o canal, cara Ele sempre tenta evitar Música Essas coisas Pra dar copyright E daí o teu canal Vai evoluindo Aos poucos Eu demorei, cara Faz... Quer ver? Eu vou abrir aqui, ó A população faz... Acho que faz uns 6 anos Que eu tenho esse canal, cara Só que de uns 3 anos pra cá Que começou a render Um pouco mais Que eu consegui receber, sabe? É... Deixa eu ver aqui Ó... Aqui diz, ó A minha conta no Google AdSense Que eu recebo por ali Tá ativa Desde 2014 Então, veja Já faz 6 anos Que eu tenho O canal ativo No caso Da conta ali Pra poder receber, né? Então Que eu comecei A conseguir juntar Os trocos Pra conseguir receber Que tem que atingir 100 dólares Pra poder receber É... Eu levei um bom tempo, cara Então Deixa eu achar aqui É... A parte da... Dos vídeos ali Eu já mostro pra vocês Beleza? Deixa eu dar um pause aqui Então, hein, rapaziada Ó... Tô aqui Com as estatísticas Do meu canal no YouTube Beleza? Aqui Nessa parte aqui Do meio Tá o que o meu canal Rendeu por mês Ó... Em 28 dias Um mês, praticamente Ó lá Quase 20 mil visualização Beleza? É... Mais ou menos 84 inscritos Por mês 11 dólares E 90 centavos Por mês Isso Isso Eu produzindo Vídeos Que Que geram Aí 20 mil Visualizações Né? Ó lá 1700 abaixo Da média Ainda que tá Abaixo As visualizações Beleza? É... Meu canal tem 5 mil Aqui não aparece Aqui, ó Meu canal tem 5.536 Inscritos É... Eu vou mostrar Aqui pra vocês É... Aqui, ó No último ano No caso De 2020 Eu consegui tirar Aí... É... 97,40 Centavos Isso em dólar Beleza? Em um ano Eu consegui 1200 inscritos Isso que eu não postei Muito vídeo Dei uma parada No canal E voltei agora Pouco tempo Ó Pode ver aqui, ó Tipo um tanto Do ano Eu deixei de boa E voltei a postar E o canal Começou a crescer Agora tá baixando De volta Que eu tô Dando uma Uma relaxada Vamos dizer assim, né É... Com os vídeos É... Total Todo o período Que eu já recebi Tudo que eu já recebi Do YouTube 347 dólares Isso dá Mais ou menos Rapaziada Que é aquela época Que a primeira vez Que eu recebi O meu 100 dólares Deu 300 e poucos reais A segunda Deu 400 e pouca A última agora Deu 400 e pouco também Beleza Só que um pouco mais Acho que 480 Parece alguma coisa assim Era pra ser 500 e pouco Mas aí tem a taxa De conversão Deu 400 e pouco Então veja De total Eu recebi mais de mil reais Com o meu canal No YouTube Só que isso Em três parcelas Vamos dizer assim, né Ó Seu canal tem 1 milhão Duzentos e trinta e seis Mil visualizações Até agora É... Tipo De visualizações É bastante, cara Mas é Cinco mil inscritos, cara É tipo um canal Relativamente bem pequeno, cara E eu demorei Pra ter esses cinco mil inscritos, cara Não foi nada Tipo Foda Foi só postando vídeo E deixando rolar Beleza? É... Espero que eu tenha esclarecido Ó Os últimos sete dias Vamos pôr aqui Ó Dois dólares e quarenta e cinco centavos É... Espero que eu tenha esclarecido aí A parte de canal pequeno Dá pra ganhar dinheiro no YouTube Lógico que dá, rapaziada Mas é assim Foca você sozinho no teu canal, mano Não posta... Não... Não tenta envolver mais ninguém Foca você sozinho Com o teu canal Beleza? Espero que vocês tenham gostado, rapaziada Abri toda a minha caixinha Com o meu canal no YouTube Eu nunca fiz isso, cara Mas eu vou fazer Eu fiz aí só pra Provar pra vocês Que tem sim Como ganhar dinheiro no YouTube Com um canal pequeno Eu calculo que um canal aí De quinze mil Vinte mil inscritos Aí consiga tirar aí Os seus Cem dólares por mês Eu calculo Mas tem que postar vídeo direto Lógico que um canal aí De um milhão Vai ganhar aí Aí seus Mais de cinco mil por mês Aí bem tranquilo Beleza, rapaziada? É... Espero que vocês tenham gostado aí Do vídeo Qualquer dúvida, rapaziada Deixa aí nos comentários Tem uma parte nova aqui Que eu vi agora Que é dos contratos Que eu vou dar uma olhada Eu não sei ainda Eu vou dar uma conferida Nessa parte do contrato aí Que tem no YouTube Mas espero que vocês tenham gostado Se puder, cara Deixa o like aí Pra dar uma força, beleza? Eu sei que o meu canal Aí vocês veem que eu Tipo, um dia eu sonhei De trabalhar com o YouTube, cara Por enquanto eu trabalho normal Tem o meu registro, tudo Mas um dia eu sonhei De ter o meu canalzinho No YouTube, cara Não precisa ganhar muito Apenas só pra mim manter, mano E postar uns conteúdos aí Pra vocês, beleza? Então deixa o like aí Pra eu dar uma força Se conseguir compartilha aí Pros seus amigos Que é um canal pequeno aí Que... Não deixe de desanimar Porque o teu canal Tem mil inscritos Tem 500 inscritos Não desanima, mano Só procura fazer um conteúdo aí De qualidade, beleza? Esse vídeo aí Vai ser bem de boa Só pra mostrar pra vocês aí Vocês tem que se dedicar aí Nos seus vídeos, beleza? É nóis Valeu, rapaziada Um forte abraço aí a todos Deixa o like aí Pra eu dar uma força Se inscreve aí no canal Se não for inscrito, rapaziada E compartilha aí Pro seu parceiro aí Que tem canal pequeno Beleza? É nóis Valeu Ui